Os Pingos nos Is, Jovem Pan. As oito horas da noite, hoje com casa cheia e com retorno. Comigo aqui no nosso estúdio em São Paulo, já apostos, Augusto Nunes de volta. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite aos nossos companheiros todos. Isso eu espero, primeiro comentário. É, aqui já aposto também. Estou com saudade, vou fazer o especial. Um pronunciamento da nação e tudo, né? Um pronunciamento da nação, claro. É, e também por aqui, o Guilherme Fiusa, no Rio de Janeiro. A Cristina Grêmio, em Curitiba, no Paraná, com a gente aqui durante as férias de José Maria Trindade. E também a Ana Paula Henkel, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente conversa com os companheiros da nossa saudação inicial, nosso primeiro cumprimento. Antes dos destaques, desta terça-feira, o CPI da Covid avalia a convocação do general Braga Neto. Felipe Santa Cruz critica a indicação de André Mendonça ao STF. E Lula e Nicolás Maduro saem em defesa da ditadura cubana. Destaques desta terça e você participa também, gravando vídeos, nos enviando pelo nosso WhatsApp. O número é 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is. A diretora técnica da Precisa Medicamentos ficou em silêncio na CPI da Covid e senadores a acusaram de descumprir medida do Supremo Tribunal Federal. Emanuela Medrades estava amparada por uma decisão do STF que autorizava a não produzir provas contra si. Os parlamentares esperavam que a depoente respondesse, em parte, às perguntas na função de testemunha e citaram crime de desobediência. A diretora técnica da Precisa Medicamentos é considerada peça-chave nas negociações para a aquisição da Covaxin. O ex-coordenador do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, revelou alegadas pressões atípicas na compra da vacina. O contrato inicial previa a entrega de 20 milhões de doses. A compra, no entanto, nunca foi realizada e nenhum real foi pago pelo governo. O contrato inicial será, Luiz Ricardo Miranda, revelou alegadas preços de 20 milhões de doses. O contrato inicial é preciso de 10 milhões de doses. O contrato inicial é preciso de 10 milhões de doses. Obrigado.